Oi, pessoal do primeiro ano. Bom, pessoal, aqui nós vamos continuar estudando sobre a Antiguidade Clássica. Na última aula, nós tratamos sobre a Grécia Antiga, e o conteúdo dessa aula será a história da Roma Antiga. Bom, como que surgiu a Roma Antiga? Ela nasceu de uma pequena aldeia. Essa aldeia se fixou na região central da Península Itálica. A Península Itálica é conhecida como uma ponte inacabada entre a África e a Europa. A Península Itálica, pessoal, fica aqui nessa região. Na hora que olhamos para o mapa, se identifica parecendo que é uma bota. E nesse local aqui é que vai surgir a Roma Antiga, a cidade de Roma, e toda essa civilização que vai acabar desenvolvendo toda a Europa. Bom, a Península Itálica é conhecida como uma ponte entre a Europa e a África porque ela parece que quase toca aqui a região africana. Bom, ela teve seu início lá por volta de 753 a.C. E a sua formação sofreu influência de vários povos. Entre eles, os etruscos, os úmbrios, os latinos, os sabinos, os sanitas e, principalmente, os gregos. Nós vamos observar que, por diversas vezes, os gregos vão influenciar na cultura, na política, na vida econômica dos romanos. Para vocês terem uma ideia, quando a gente falou de Grécia, nós falamos sobre os deuses gregos, o politeísmo, a religião, e também falamos sobre a mitologia grega. E nós vamos observar que os romanos também vão ter uma mitologia. No início, eles também eram politeístas e também acreditavam em vários deuses. E esses deuses dos romanos se assemelhavam bastante aos deuses gregos. A história política romana é dividida em três fases. Primeiro, uma monarquia, posteriormente, uma república e, depois, um império. Bom, a fundação da cidade de Roma tem duas origens que são contadas. Uma origem histórica e uma origem mítica. E existem muitas divergências quanto à origem histórica. Por isso que não tem como você chegar e contar exatamente como aconteceu a fundação de Roma, porque não existe uma única história sobre esse assunto. Na origem mítica, todos vocês já estudaram e conhecem a história de Rômulo e Remo, que foram abandonados e cuidados pela loba. Bom, para nós aqui, o que importa é a história, o fato. No primeiro ano, a gente já vai lidar principalmente pelos fatos. E aí, quando a gente fala sobre a origem histórica, nós podemos observar que o que existe aqui de algo unânime entre os historiadores é que Roma surgiu da junção de dois povos, os povos latinos e sabinos. Esses dois povos formavam uma ou mais vilas. E, depois de um tempo, essas vilas vão ser dominadas pelos povos etruscos, ali por volta do século VIII a.C., dando, então, início à civilização romana. A primeira forma política de Roma foi a monarquia. A monarquia existiu de 753 a.C. a 509 a.C. Nesse período, Roma era governada por um rei, pelo Senado e pela Assembleia Curial. Apesar da palavra monarquia dizer que somente uma pessoa tem o poder, nós vamos observar que a monarquia romana sofreu influência da democracia grega. Então, por exemplo, existia um Senado que, de certa forma, limitava um pouco o poder desse rei e também uma Assembleia Curial. O rei era um chefe militar, religioso e judicial. O Senado era formado por um conselho de anciãos, que são pessoas mais idosas, os homens mais idosos, os chefes de família, que vão propor novas leis e fiscalizar as ações do rei. Também tínhamos a Assembleia Curial, que era dividida em cúrias, que nessas cúrias o chefe é um homem com função de eleger altos funcionários e aprovar ou rejeitar as leis. Diz que o primeiro rei foi Rômulo. Isso, é claro, tendo uma origem lendária. Não há dados que comprovam sua existência, além dos mitos, e foi atribuído a ele a criação do Senado e as outras instituições. A mitologia aponta que ele sumiu em uma tempestade de forma misteriosa e retornou como Quirino, que era um grande defensor dos romanos. O segundo rei, também de origem mítica, é Numa Poupilho, que era sabino e a ele foram atribuídas a criação de instituições religiosas e do calendário de ciclos solares e lunares. O terceiro rei de Roma é Túlio Hostilho, que criou, realizou uma guerra contra Alba Longa, conhecido por fazer a primeira expansão do território romano, também de origem lendária. O quarto rei, eleito de forma popular, era um rei amante da paz, Anco Márcio. Ele defendeu o território da invasão latina, construiu a primeira ponte sobre o rio Tibre e criou o porto de Ostia. Era neto de Numa. Continuando aqui, Tarquínio Prisco, que é o primeiro rei de origem etrusca. Ele introduziu a cultura etrusca em Roma, instituiu jogos públicos, drenou pântanos, criou construções como o Templo de Júpiter, aumentou o Senado e foi assassinado por descendentes de Anco Márcio. O sexto rei de Roma, Sérvio Túlio, ele foi eleito graças a manobras da esposa de Tarquínio Prisco, e ele criou uma muralha em torno de Roma. Criou o censo que deveria ser feito de cinco em cinco anos para poder saber qual era a quantidade de pessoas, quanto que essas pessoas estavam arrecadando, no que elas trabalhavam, quanto elas ganhavam, quanto elas pagavam de tributos, para ter uma ideia de quanto o governo estava gastando. E dividiu a sociedade em classes, fez reformas no exército, e acabou sendo assassinado pelo seu gerro, que tomaria o poder e se tornaria o último rei de Roma. Bom, o último rei de Roma, Tarquínio, o soberbo. Bom, ele é o sétimo e último rei de Roma, ele foi considerado um tirano, quer dizer, um rei que tem o poder em suas mãos, e usa de uma forma meio ditatorial, por quase todos os historiadores antigos. Ele terminou a Cloaca Máxima e o Templo de Júpiter, iniciado por Prisco. Confiscou bens de famílias poderosas, eliminou adversários políticos, tentou diminuir o poder das classes altas e do Senado, e acaba sendo destronado pelas camadas mais altas, dando início à República Romana. Bom, pessoal, nós temos que entender que uma das coisas que foi se formando dentro de Roma foi a sua sociedade. E, quando houve essa divisão social lá dentro de Roma, surgiram quatro classes. Para alguns historiadores, três, mas, para a maioria, quatro classes. Nós tínhamos uma classe chamada de Patrícios. Os Patrícios, eles faziam parte da aristocracia romana. Eram aquelas pessoas que tinham o poder e o dinheiro. Eles tinham todos os direitos políticos e eles eram donos das melhores terras e do gado romano. Depois, abaixo deles, vinham os clientes. Essa é a classe social que surge, assim, uma certa divergência entre historiadores. Por quê? Alguns acreditam que existia, outros acreditam que era só uma subdivisão. Mas, assim, a maioria acredita que, sim, existiam. Então, são os clientes. Eles buscavam proteção de uma família patrícia. Quer dizer, os clientes, eles viviam sobre a proteção dos Patrícios. Em troca, eles vão prestar algum tipo de serviço. Eles têm direitos políticos, apesar de serem relativamente pobres se comparados aos Patrícios. Então, assim, os Patrícios têm poder, têm dinheiro, têm direitos políticos e têm as melhores terras, o melhor gado. Os clientes, eles são pessoas que vivem desses Patrícios, que, por exemplo, trabalham para esses Patrícios, servem esses Patrícios. Eles não têm muito dinheiro, mas eles têm direitos políticos. Então, eles podem votar. E eles, de certa forma, vivem de Bajulau, os Patrícios. Os plebeus, que eram a maioria da população, eram donos de pouca ou nenhuma terra, pequenos camponeses, artesãos, comerciantes, pastores, homens livres, porém sem direitos políticos. Viviam ameaçados pela escravidão por dívida. Naquela época, gente, quem devia, quem, por exemplo, um pequeno plebeu, ele precisava de um empréstimo para poder pagar alguma dívida ou, então, para melhorar sua terra, ele pegava esse dinheiro emprestado com o Patrício. Só que, muitas das vezes, o que acontecia? Ele não conseguia pagar. Se ele não conseguisse pagar, ele era, ele virava escravo. Então, os escravos, eles eram poucos nesse período. Eles não eram considerados cidadãos de Roma e eles não tinham nenhum direito, nenhum tipo de direito. A maioria eram prisioneiros de guerra, mas também existiam aqueles que eram escravos por dívida, que deviam dinheiro aos seus Patrícios, não conseguiram pagar e aí acabaram perdendo a sua liberdade. Bom, falei para vocês que a monarquia vai acabar em 509. E aí vai surgir uma nova estrutura política chamada de república, que vai sobreviver ali até 27 a.C. Como que era a estrutura administrativa da república? Ela era dividida em senado e as magistraturas. O Senado, ele ocupava-se da política internacional e a supervisão das magistraturas e era convocado pelos cônsules, pretores ou pelo tribuno da plebe. No Senado, chegou a atuar 300 membros, sendo que o cargo era vitalício, ou seja, durava a vida inteira. Os senadores, eles eram patrícios, ou seja, aquelas pessoas que participavam da aristocracia, tinham dinheiro e tinham direitos políticos que haviam desempenhado alguma magistratura ou tinham feito algo relevante para a república. Então, eram pessoas que eram importantes para a república, aí eles iam compor o Senado. Agora, o que é essa magistratura? Para ser um magistrado, você tem que ser um cidadão romano e dispor de uma renda de acordo com o cargo desempenhado, porque eram vários cargos. Os magistrados tinham lugares privilegiados em cerimônias públicas e espetáculos, bem como o uso de cores diferenciadas de acordo com o seu cargo. Então, cada cargo utilizava-se de uma cor. Eles também, as magistraturas, elas sempre eram duplas ou colegiadas, e o seu mandato durava um ano. Então, olha aqui. Escolhia-se entre os patrícios pessoas para exercer cargos públicos. Esses cargos durariam um ano, e aí eles, de forma ou colegiada ou de forma em dupla, eles iam exercer aquele cargo durante aquele ano. Quais eram as magistraturas? O mais importante que exercia o poder executivo, que é o poder de administrar a Roma Antiga, era o consulado. Então, escolhiam-se duas pessoas muito importantes dentro de Roma, dois homens, que iam ser os consul. Esse consul tinha todo o poder executivo, e, além de tudo, ele também ia dirigir o exército. Entendeu? Então, é como se ele fosse um rei. Mas não era um rei. Por quê? Porque ele era colocado ali, ele era eleito pelo povo. Por isso que é uma república. Qual é esse povo também? Os patrícios. Então, ele era eleito pelo povo para poder governar durante um ano. O Senado estava abaixo do consulado, que fazia o poder legislativo. Os 100 senadores, que eram todos patrícios, eram escolhidos pelos cónsules. Então, eles escolhiam os cónsules, e esses cónsules iam escolher o Senado, que ia compor ali. Assembleia dos Cidadãos. Era composta por patrícios, ela elaborava as leis que eram promulgadas pelo Senado. Então, a Assembleia dos Cidadãos, elas faziam o quê? A elaboração das leis. Depois, nós tínhamos uma ditadura, que era a convocação pelo Senado em período de crise social ou política. Então, dentro dessa república, poderia existir uma ditadura. Se, por exemplo, o Senado, ele visse que estava acontecendo uma crise social ou política, ele podia pedir a intervenção e exerceu uma ditadura. Os pretores tinham o poder judiciário em suas mãos. Então, qual era a função do pretor? Ele era o chefe de justiça. É como se fosse um juiz. Os censores, responsáveis pela classificação da sociedade de acordo com a sua renda, faziam o censo. Perguntar quantas pessoas moram nessa casa, quanto que ganha, qual é a renda dessa família. E aí, saber qual classe ela pertence. Isso existe até os dias atuais. Os EDs, que eram administradores municipais. O Edil era um administrador municipal. Ele administrava aquela cidade. E os questores, que eram responsáveis pela administração de recursos financeiros. Que faziam, tipo, como se fosse a contabilidade. É como se fosse a secretaria da fazenda. Ela fazia a contabilidade ali do Império, da República Romana. Bom, a plebe, ela não tinha muitos direitos. A gente estudou isso. Na verdade, ela não tinha direitos. Ela só tinha deveres. Dever de quê? De pagar impostos. Então, durante algum tempo, vão surgir os conflitos permanentes entre os patrícios e plebeus, que vão acabar abalando a República Romana. Afinal, o exército romano era composto, em sua maioria, de plebeus que não tinham possibilidade de participar da vida política da cidade. Apesar dele, de Roma, durante a República, expandir seu território para fazer essa expansão territorial, precisar do seu exército, o exército, quando voltava das guerras de expansão, ele não tinha direitos políticos. Então, muitas das vezes, essas pessoas começaram a se sentir usadas. E aí, com o intuito de pressionar os patrícios a cederem direitos políticos, os plebeus saíram de Roma. Só voltaram quando foi negociada a criação do tribuno da plebe em 494 a.C. Então, como eu estava dizendo, esses plebeus pertenciam ao exército. E aí, durante a guerra, lá em Roma não existia, por exemplo, se eu falasse um exército vitalício, fixo. Não. O que eles faziam? Na época em que eles saíam para fazer essas expansões territoriais, convocavam-se as pessoas para poder fazer parte do exército, para poder ir para a guerra. Aí, as pessoas entravam no exército e iam para a guerra. Só quem que ia? Plebeus. A maioria dessas pessoas eram camponeses. Então, eles largavam sua terra e iam. Quando eles retornavam, quando eles regressavam da guerra, o que tinha acontecido? Eles tinham deixado a terra sobre o poder da sua esposa com seus filhos. Muitas das vezes, eles não conseguiam administrar essa terra, fazer a colheita e tudo mais, sozinhos. Então, aí eles perdiam essa terra. Aí, o plebeu voltava da guerra, vencedor. Roma tinha anexado um novo território. Todo mundo saiu enriquecido. Os patrícios voltavam com o bolso cheio, cheio de escravos para poder trabalhar para eles. e os plebeus voltavam, apesar de ter lutado tanto, derrotados. Por quê? Porque eles tinham perdido seus bens aqui em Roma e eles não tinham garantia de nada. Então, eles começaram a se revoltar. Uma das revoltas foi o momento onde eles decidiram sair de Roma. Falou, então, tá, vocês não precisam da gente, então vamos todo mundo sair daqui. Saíram todo mundo de Roma. E aí, o que acabou acontecendo? não tinha camponês, não tinha artesão, não tinha quem trabalhar na terra. Porque o patrício, você acha que vai pegar no cabo da enxada? Não vai. Então, aí eles ficaram sem a mão de obra. Olha para você ter uma ideia. Lá naquela época, em 494, os plebeus romanos já sabiam o que, como que faz para um governo ceder as exigências do povo e a fazer o que o povo quer e o que o povo necessita. E aí, o que eles fizeram? Eles falaram assim, nós só voltamos quando foi eleito um tribunal da plebe. Nós só voltamos quando a gente tiver aí no governo um representante, um representante dos plebeus. E aí, em 494, os patrícios tiveram que ceder, já que todo mundo ia morrer de fome, porque não tinha camponês para plantar. E aí, eles cederam e criaram o tribunal da plebe, que era tipo um local onde iria se ouvir esses... essa sociedade, essa camada, essa classe social, que eram os plebeus. esse tribunal, ele passa, então, a controlar os patrícios e as magistraturas. E assim, os plebeus, eles, com o tempo, eles foram tendo um poder também. Porque, antes, eles não tinham poder nenhum. Então, a partir da criação do tribunal da plebe, eles começaram a ter um certo poder. os plebeus, eles conseguiram organizar assembleias e promulgar leis que acabaram garantindo direitos para eles. Gente, essas leis são muito importantes. Por quê? Porque, mesmo que nem todos tenham conseguido exatamente esses recursos, conseguido enriquecer, os patrícios, os plebeus que se enriqueceram, eles vão começar a ter um certo posicionamento dentro da sociedade. Bom, dentro das assembleias, existia um sistema representativo popular, existiam várias formas, como as comitias curiatas, que são os comícios curiais, onde se votavam a lex curiata, que eram remetidas aos altos magistrados, mais tarde, são criadas por Sérvio Túlio as Comitia Centuriata, que estavam formadas por 100 indivíduos e eram essenciais para o recrutamento militar. Também criaram, nessa época, as leis das 12 tábuas, que foi criada em 450 a.C. Cristo, e era uma lei onde dizia que, a partir de agora, os plebeus, as leis de Roma deveriam ser escritas. E essas leis escritas eram importantes porque aí poderiam-se consultar as leis. Porque, por exemplo, antes das leis escritas, o que acontecia? Um plebeu fazia algo ali na rua e falava isso é crime. Mas aonde está escrito? Não, te levo lá e o cara vai te falar que é crime. Falava mesmo que era crime. Mas o que acontecia? Depois, um patrício vinha e fazia a mesma coisa e já não era crime mais. Então, ter a lei escrita era importante para isso, para todo mundo ter a mesma justiça. Depois, vêm as leis licíneas, criadas em 376, que determinavam que um cônsule também pode ser, ele deve ser plebeu. Então, existiam dois cônsules, um patrício e um plebeu. E as leis canuleias de 345, que diziam que um plebeu agora pode se casar com um patrício, porque, até então, mesmo que o patrício quisesse se casar com um plebeu, ele não podia. Nem que a gente vai pensar só se esse plebeu for enriquecido, porque, se não for, acho que o patrício não ia querer caçar com ele. Estou brincando. Bom, durante a República, eu falei para vocês que vai acontecer uma expansão territorial. Então, uma vez que o conflito interno entre os patrícios e plebeus foi tranquilizados, os romanos vão passar a conquistar outras regiões da Península Itálica até dominar tudo totalmente. Se você olhar no mapa, você vai ver que até 44 a.C., o que está dominado é o que está de laranja. E aí, as conquistas até o século até o século 4, elas estão de elas estão de amarelo. Em seguida, invadiram a Grécia, de onde trouxeram os deuses, a filosofia, vários costumes. Partiram, então, para a guerra no outro lado do Mediterrâneo, contra a cidade de Cartago, num conflito que durou cerca de 120 anos e acabou com a vitória romana. Essas guerras na cidade de Cartago ficaram conhecidas como guerras púnicas. Guerras púnicas é o nome dado às três guerras travadas entre Cartago, que é uma cidade que se localiza no norte da África, e Roma. Isso aconteceu entre os anos de 264, antes de Cristo a 146, antes de Cristo. Cartago tinha um monopólio comercial marítimo, e era exatamente isso que Roma queria. E aí, ambas vão lutar pelo domínio da região do mar Mediterrâneo. Púnico era o nome dado aos cartagineses, então, os romanos chamavam os cartagineses de púnicos. E por isso que a guerra é chamada de guerras púnicas. Na verdade, não é uma guerra só, são três guerras. A causa é que o mar Mediterrâneo era dominado pelos grandes navegadores fenícios, povo que tinha o comércio marítimo como principal atividade econômica, e após a conquista da Fenícia, o seu povo foge e funda Cartago, que, então, dominava o mar Mediterrâneo e o território próximo à Península Itálica. E aí, Roma, que é esse domínio, ele almejava o domínio do mar Mediterrâneo e o controle desse comércio ali no mar Mediterrâneo. Então, por isso que eles vão promover essa guerra. A primeira guerra púnica, ela vai ser 266, 244 a 241 antes de Cristo. No início, Roma e Cartago, eles tinham boas relações comerciais, sabe? E eram até aliados, né? A ideia deles era de apaziguar as relações na ilha da Sicília, né? Que, muitas das vezes, vivia em instabilidade. A Sicília, ela pertence à Siracusa, né? Que é um ponto estratégico para o desenvolvimento do comércio marítimo e era assim dominada por Cartago. A primeira guerra púnica, ela tem início quando Roma, vislumbrando a possibilidade de conquistar a ilha e expandir seu território, expulsa os cartagineses que viviam ali. No final dessa guerra, os cartagineses, eles foram vencidos pelos romanos e perderam o domínio da ilha da Sicília, né? De Córsega e Sardenha. Além disso, tiveram de pagar indenização a Roma. Na segunda guerra púnica, nós tínhamos Cartago, né? É bem sucedida nas mãos do comando do general cartaginês, Aníbal Barca, e essa guerra se inicia a partir da invasão a Sagunto, uma cidade aliada a Roma. Aníbal, o general que ficou conhecido por utilizar elefantes em seus ataques, ele vence alguns conflitos e quase consegue invadir Roma através da conhecida estratégia de atravessar os Alpes. Porém, o que acontece? Os romanos acabam vencendo os cartagineses, em consequência, eles foram obrigados a pagar mais indenização a Roma, a fornecer alimentos para as suas tropas e a liberar os prisioneiros a entregar navios de guerra. A terceira guerra púnica que aconteceu de 149, e a 146 a.C., é chamada de Delenga Cartago. O prejuízo dos cartagineses em decorrência das duas primeiras guerras leva Cartago a dar início ao desenvolvimento da agricultura. O fato de não se deixar vencer pela perda da hegemonia do comércio, principalmente somada à iniciativa de buscar outras condições que vão propiciar para o desenvolvimento econômico da cidade, leva Roma a entrar num movimento de ira contra os cartagineses. E, com receio de conflitos, pensa que não haverá outra alternativa a não ser a destruição de Cartago. A frase Delenga Cartago, dita pelo senador romano Catão, o velho, significa Cartago deve ser destruída. A consequência dessa guerra toda é que o domínio do Mediterrâneo e do comércio passa a ser de Roma e esse mar Mediterrâneo começa a ser chamado de Mare Nostro, como você vê no mapa. Até mesmo nos mapas romanos o nome do mar era Mare Nostro, que significa um mar nosso, nosso mar, que, na sequência das conquistas, dá início também ao Império Romano. Bom, uma das coisas que acabou levando à crise da República. Com a expansão territorial romana, a República fica mais difícil de governar devido à inclusão de novos povos e devido também ao tamanho. então ficou muito extensa, está difícil de governar. Existem conflitos entre a população que acabava reivindicando reformas sociais e, é claro, a própria elite que era formada por nobles e plebeus enriquecidos. Tibério e Caio Graco são tribunos da plebe e começam a tentar promover reformas, propondo a criação de uma lei agrária. Isso acaba levando à morte deles. Então, essas revoltas que são tanto promovidas pelos plebeus como também as revoltas promovidas por escravos vão eclodir em Roma de 136, a partir de 136, e só em 71 a.C., o exército de Licínio, Crasso, ele consegue vencer os escravos liderados por Espartaco. Igualmente, a fragmentação do poder não ajudava a tomada de decisão rápida e a prática da corrupção acaba generalizando entre os magistrados. Então, devido a tudo isso, os romanos vão buscar uma nova alternativa, uma nova forma que permite a centralização do poder, mas sempre auxiliado e vigiado pelo Senado. Então, eles vão formar os triunviratos. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês que Roma viveu uma monarquia, uma monarquia bem diferente, porque tinha intervenção, o poder era limitado pelo Senado. Posteriormente, eles vão viver uma república e os romanos não vão conseguir viver dentro de uma república. Por quê? Porque a ideia naquele período de república ainda era uma ideia muito imatura. E aí, eles vão sentir a necessidade de tirar o poder do povo e voltar a dar o poder para uma única pessoa. Olha que interessante. Então, primeiro viu a monarquia, uma única pessoa tinha o poder. Aí, eles tomaram o poder e dividiu entre o povo. Aí, o povo não conseguiu governar e devolveu para uma única pessoa. que, na verdade, no início, não foi uma única pessoa, foram triunviratos. Então, o império vai começar na forma de triunviratos. O primeiro deles, que aconteceu em 59 a.C., era formado por Júlio César, Pompeu e Marco Crasso. Nós sabemos que Júlio César, ele vai ter um prestígio por ser um grande conquistador. ele se torna cônsul, tribuno permanente, ditador vitalício, sumo sacerdote e comandante supremo do exército. Ele vai realizar uma reorganização político-administrativa e, talvez, seja por tudo isso que ele foi e que ele fez, que a aristocracia vai começar a temer a extinção da república e vai acusá-lo de proclamar-se rei. Então, César vai ser assassinado em 44 a.C., vítima de uma conspiração do Senado, liderada por Bruto e Cássio. Aí vai surgir o segundo triunvirato, que foi formado por Marco Antônio, Otávio e Lépido. Lembrando que Otávio era sobrinho, neto de Júlio César. Uma série de lutas políticas e militares entre esses líderes vão se estabelecer durante esse triunvirato. E seus partidos, eles vão começar a ter essas lutas principalmente por conta de Marco Antônio ter uma relação com a rainha egípcia Cleópata. Então, ele vai ser acusado de conspiração contra Roma. Dessas lutas, Otávio, que era sobrinho neto de Júlio César, vai sair vitorioso e vai tornar o principal governante de Roma. E ali vai dar início ao Império Romano. Lembrando que Marco Antônio vai ter um aferro com Cleópata, mas o Egito já tinha essas relações humorosas de Cleópata com Roma desde Júlio César. Bom, como que vai ser esse Império Romano? O Império Romano é considerado a maior civilização da história ocidental. Ele vai durar cinco séculos, ele começa em 27 a.C. e termina só em 476 d.C. O Império se estendia do rio Reno para o Egito. chegava à Grã-Bretanha e à Ásia Menor. Assim, estabelecia uma conexão entre Europa, Ásia e África. No sistema político do Império, o poder político estava concentrado na figura do Imperador. O Imperador Romano, ele começando com Otaviano Augusto e terminando com Constantino XI. nós temos o Senado que devia, que acabava servindo para apoiar o poder político do Imperador. Foi em seu início que o Império conquistou a maior parte do poder. Até 117 d.C., ao menos seis milhões de quilômetros quadrados estavam sob o domínio do Império Romano. Sobre o domínio do Império Romano, estavam seis milhões de habitantes. Roma, nessa fase, ficou habitada por um milhão de habitantes. Entre os pontos fundamentais para o sucesso do Império estava o exército, que agora era um exército profissional e atuava como uma legião, e também os astutos generais, que acabavam expandindo o poder pelo Mar Mediterrâneo. após esse movimento de expansão territorial, surge em Roma um movimento de prosperidade política, a partir do momento que Otávio entra no poder. Esse movimento de prosperidade política ficou conhecido como Pax Romana, Paz Romana. durante 200 anos, esse movimento vai existir, que vai começar com Otávio e vai até a morte, finalizado com a morte de Marco Aurélio, em 180 d.C. Otávio. Otávio falece em 14 d.C., aos 76 anos de idade, e indica seu filho adotivo Tibério como o sucessor. Quais são as características desse império? Esse império era essencialmente comercial, ele escravizava os povos conquistados, tinha o controle das províncias, que era feito por Roma, era um império politeísta, quer dizer que, durante o império, essas pessoas acreditavam em vários deuses, o governante tinha um cargo vitalício, ou seja, ficava até a morte, e a extensão era obtida por conquistas e golpes militares. O império, ele foi, a fase imperial romana, ela teve diversos imperadores, né, e esses imperadores foram divididos em grupos, que são chamados de dinastias, né, e aí, entre, né, essas dinastias, nós temos a dinastia de Júlio Claudina, a dinastia Flaviana, a dinastia Nerva Antoniana, a dinastia Severa, e o mais importante que a gente tem que entender é que nós tivemos vários imperadores importantes no período dessas dinastias, né, os imperadores que mais marcaram o Império Romano foram Otaviano Augusto, que é o primeiro imperador de Roma, ele foi responsável por acrescentar muitos territórios ao Império, o Cláudio, que é o, um dos principais feitos dele foi conquistar a Grã-Bretanha, o Nero, né, que ele era considerado excêntrico e muito louco, né, que hoje, aí, o nome dele está muito nos dias atuais, né, voltando aí, que a história vai e volta, ele assassinou a mãe, a irmã, condenou, né, um grande número de cristãos à morte, lembrado, né, como um grande, assim, um grande imperador, né, assim, que marcou a história romana. Tito, que ficou conhecido como ter destruído o templo do rei Salomão, Trajano, que era considerado um grande conquistador, foi em seu governo que o Império Romano atingiu a maior extensão, Adriano, que ordenou a construção, né, de uma muralha em seu nome, a muralha de Adriano, no norte da Grã-Bretanha, o objetivo era conter os bárbaros, Diocleciano, que dividiu o Império em duas partes, né, o Império Oriental e Ocidental, Constantino, que proibiu a perseguição aos cristãos, né, uniu novamente o Império e escolheu o Bizâncio como capital, rebatizou a cidade de Constantinopla, Rômulo Augusto, que foi o último imperador de Roma, e Constantino XI, que foi o último imperador do Império Romano Oriental, né, que morreu defendendo a cidade dos ataques dos turcos otomanos. Bom, o que levou à crise do Império? A partir do século III d.C., Romano vai começar com um período de crise, né, na parte econômica, tínhamos enfraquecimento, né, da economia, devido à crise escravista, né, já que diminuiu bastante o número de expansão, de guerras de expansão, então diminuiu bastante a captura de prisioneiros de guerra, e aí faltou escravos para poder trabalhar dentro de Roma, então ocorreu ali uma crise da mão de obra, né, e, claro, porque Roma nunca tinha evoluído a sua capacidade técnica de produção de riqueza, isso acabou afetando. Com a estagnação da economia, a situação acabou se agravando, e o império passa a não ter dinheiro suficiente para administrar todas as demandas. Uma forma de solucionar a falta de recursos era diminuir as tropas militares, né, que consumiam muita verba, né, e, de certa forma, além de diminuir as tropas militares, aumentaram os impostos. A primeira forma que era diminuir as tropas militares deixava as fronteiras desprotegidas e sucessíveis de novas investidas, né, e aumentar os impostos causaria indignação do povo, né, instigando revoltas ali internas. Então, foram decretados congelamentos de preço, divisão do império em duas partes e até a transferência da capital de Roma para Constantinopla. Mas nada disso foi como que fala? Suficiente, né, a divisão do império romano, ela acontece em 395, né, após a morte do império, do imperador Teodose, o império foi dividido entre seus dois filhos. Um dos filhos fica com o império romano do oriente, né, e o outro fica com o império romano, aqui, ó, império romano do oriente e o outro com o império romano do ocidente. Opa! Império romano do ocidente e o império romano do oriente, também conhecido como o império bizantino, né, para agravar a situação, a corrupção e a disputa pelo poder em Roma, contribuiu para desestabilizar o império que estava no caminho de desmoronar. o fato que teve peso decisivo, né, lá no fim desse império foi as invasões germânicas, né, ou as invasões bárbaras, que nós falamos desses povos que não falavam a língua dos romanos, que começaram a acontecer em larga escala a partir de 3 depois de Cristo. Bom, pessoal, na aula de hoje sobre o império romano, era isso que eu queria que vocês aprendessem, na aula que vem nós vamos falar o que aconteceu após essas invasões bárbaras, como que surgiu aí, então, as novas divisões de reinos, né, e como acabou desfragmentando o império romano. Beijo e fica com Deus.